Fala galera, a gente está com o professor Kleber, faixa preta também da equipe Chile Ribeiro e o professor Kleber é um dos responsáveis também por um dos projetos sociais da equipe Chile Ribeiro Professor, fala um pouquinho pra gente do projeto social, fala um pouquinho do professor, idade, graduação Eu sou o pastor Kleber, eu tenho 87 anos, sou faixa preta da equipe Chile Ribeiro e nós temos um projeto já com 11 anos dentro da Vila Torres, onde a gente atende a comunidade local Legal, bacana Professor, quanto tempo o professor tem de que escola Chile Ribeiro? De escola da GE, eu estou desde quando o mestre ainda era faixa marrana Tenho 13 anos de Chile Ribeiro e consequentemente 13 anos de geogênese brasileiro Legal professor, e o professor dá aula no projeto social na Avenida das Torres, correto? É, não chega a ser na Avenida das Torres, mas é dentro da Vila Torres Dentro da Vila Torres, legal Professor, fora a equipe Chile Ribeiro, o professor já treinou em alguma outra agremiação, alguma outra escola? Não, eu treinei uma época taekwondo, quando eu era muito novo e não tinha nenhuma federação ainda Treinei também greco-rubando, como professor, e foi aí que eu conheci a GR E aí migrei para o jiu-jitsu e nunca participei de uma outra agremiação Legal professor, bacana Professor, há quanto tempo o senhor é faixa preta de Ribeiro? Faixa preta eu já estou há 3 anos e meio, faixa preta do OJS Bacana Fora o jiu-jitsu, professor, exerce alguma outra atividade? É, eu sou pastor evangélico da igreja Milonita Nova Aliança Estou me plantando uma igreja dentro da Vila Torres Então, além de professor, eu sou pastor Ah, legal, muito bacana Esse acompanhamento para a galera, além do jiu-jitsu A parte, não em questão de religião, sim Mas acho que a parte espiritual é muito importante, né professor Não envolvendo até religião, de uma ou de outra Mas acho que é importante a galera ter esse acompanhamento Ter uma doutrina religiosa, né A gente tem que entender que o homem, ele não é só um corpo Ou ele não é só uma alma, uma fantasminha, uma antiga O homem é um conjunto integral E como um ser integral, ele precisa de uma assistência integral Então é por isso que é importante, sim Aquilo que transcende, aquilo que De repente a pessoa procura do religioso Isso faz muita diferença realmente no cotidiano da pessoa Legal, professor Para a gente encerrar a nossa entrevista Joguinho rápido aqui Manda um recado para os teus alunos, para os teus fãs O pessoal que sempre está te acompanhando aqui, professor Bom, fãs eu não sei se eu tenho Mas alunos eu tenho alguns Quero dizer para vocês Que vocês podem mudar Aquilo que falaram para vocês Que era de estima Vocês tenham controles De uma boa parte da vida de vocês Muito depende de Deus Eu diria que praticamente tudo Mas Deus deixou para vocês um caminho para trilhar E vocês podem trilhar com garra, com força Professor, muito obrigado pela entrevista Professor, por isso? completely